Você sabe onde nasce o melhor do amendoim? Na Santa Helena, a especialista em transformar amendoim nas delícias que todo mundo adora. Tem o Andorato, seu parceiro do futebol. Tem paçoquita, o sabor da diversão. E muitos outros produtos que você encontra nos principais mercados e lojas de conveniência. Santa Helena, da plantação à sua mão, onde ela estiver. Acesse compresantaelena.com e receba em casa.